O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós Senhor. Naquele tempo todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia, então Jesus disse a seus discípulos, prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer, o Filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens, mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia, o sentido lhes ficava escondido de modo que não podiam entender e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Nesses dias estamos sempre voltando no Evangelho o sentido da entrega de Jesus, o sentido da cruz, o sentido que Ele quer nos provocar sobre aquilo que todos nós devemos e precisamos viver. O entendimento da cruz de Cristo em minha vida e na vida das pessoas que estão em volta de cada um de nós, mas porém, para se compreender o sentido da cruz na nossa vida, nós precisamos entender o sentido da cruz de Cristo. Cristo morreu na cruz por causa de você. Essa é a verdade cristã, não vai mudar nunca. Não adianta fazer um cristianismo ou uma religião sem cruz. Se não tem Cristo na cruz, não tem cristianismo. Porque Ele quis passar por isso, mas os discípulos estavam rejeitando, estavam com os sentidos fechados para a compreensão da cruz. Ainda muita gente tem esse sentido fechado, no sentido da cruz, não só da cruz de Cristo, porque querem um cristianismo sem sofrimento. Um cristianismo de um Cristo que é só glorioso e não passou pela cruz. A cruz, ela vai perdendo todo o sentido, não só as pessoas tiram já dos lugares o crucifixo, mas também tiram o crucifixo da sua própria vida. não querem mais, não usam mais cruz no peito, não querem mais saber porque querem um cristianismo só em relação àquilo que Cristo pode fazer. E para fazer na sua vida, Ele precisou passar pela morte e ressurreição. E digo, a visita da cruz do Senhor, você vai receber, ou você já vive isso. É preciso dar sentido ao seu sofrimento, é preciso dar sentido àquilo que você vive, unindo seu sofrimento à paixão de Cristo. E Jesus diz, prestai bem atenção no que eu vou dizer, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. O Filho do Homem foi entregue e a incompreensão que o mundo hoje toma em relação a Cristo que o Cristo vai se crescendo cada vez mais e a própria vida do cristão, e digo para você que é católico, os outros não me interessam, digo para você que é católico, se você vai perdendo todo o sentido e a compreensão de que você é chamado, é chamada a passar pelo mesmo caminho de nosso Senhor Jesus Cristo com os seus sofrimentos. Não adianta negar sofrimento porque Ele está aí. Ou você é perseguido, ou você tem uma doença, ou você é incompreendido, não sei, não sei qual é o padecimento de cruz que você sofre. E digo, passe com alegria. Ah, Senhor, tira esse sofrimento, eu não mereço. Você está sofrendo porque merece. É necessário o triunfo no final da sua vida, da vida eterna, o triunfo só acontece se você compreende o seu sofrimento. Não só compreende, se une a Cristo. Vive com serenidade, vive com alegria. Não adianta reclamar, não adianta murmurar, não adianta buscar coisas para solucionar os problemas da sua vida longe de Cristo. Se você busca longe, estamos dentro de um acampamento, queira ou não, de cura e libertação, que São Miguel nos ajuda a esta libertação. Mas, meus queridos, se não compreende e sofre em Cristo, você vai começar a buscar soluções fora, em outras coisas, até em falsas religiões. Por causa de quem? Porque não quer padecer a cruz. Prestai bem atenção no que o Senhor te diz. É necessário passar por muitos sofrimentos, como ele diz no ato dos apóstolos, para que se entre na vida eterna. E digo, feliz de você, se estiver padecendo alguma cruz. Você recebeu a maior e maravilhosa visita de Deus. Deus se aproveita dos seus sofrimentos para te santificar, para te purificar. Se algo está doendo, algo não está compreendendo em sua vida, aí você precisa colocar em nosso Senhor Jesus Cristo todo o teu sentido. Porque nós não queremos ser perseguidos, nós não queremos ser humilhados, nós não queremos que alguém fale mal de nós. Os nossos pecados já se transformam em sofrimento para a nossa vida. E por isso que nós precisamos nos unir alegremente a nosso Senhor Jesus Cristo. essa é a visita de Deus para você. Não tenha medo. Enfrente, prestar bem atenção no que o Senhor está falando para você hoje. É preciso passar pelo sofrimento que você está passando. Você não é a pior pessoa. Você diz, Ah, mas eu rezo tanto e acontece isto comigo. Você rezando ou você não rezando, vai estar o sofrimento à sua porta. Então, é melhor rezar. Para que se possa compreender aquilo que Cristo quer para a sua vida. Então, meus queridos, alegria se una porque quanto mais você vai murmurando, vai reclamando da vida, vai se afastando do Senhor porque está sofrendo, que proveito terás. Se tem que sofrer, é melhor sofrer estando em Cristo. E estando rezando. Coloca a mão sobre o seu coração e vai pedindo essa graça ao Senhor. Senhor, dá-me a graça de compreender o meu sofrimento, de compreender a minha cruz, de entender aquilo que o Senhor quer para a minha vida através desse sofrimento. Peço, Jesus, não tira a cruz, mas dá-me a graça de suportar. Dá-me a graça de entender aquilo que os apóstolos não queriam entender. Dá-me a graça, Senhor Jesus. Se eu tiver de ser humilhado, quero estar em Ti. Se eu tiver de passar por alguma enfermidade, eu quero estar em Ti. Muito obrigado, Senhor. E dá-me a graça de permanecer firme na cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. em Ti. Amém. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho